Salve manos, começando mais um rolê e fuga aqui no canal, então já deixa o seu like aí pra tá fortalecendo Se inscreve no canal, meta de mil inscritos até o final do ano e mil seguidores lá no meu Instagram Tamo voltando aí com os videozão, tava meio sem tempo pra poder gravar Mas agora vamos que vamos pra mais uma fuga, tamo junto e é isso Como vocês viram aí no título e na thumb, hoje fuguinha com o Civic novo do Chapax, mano O novo Civicão aí que ele lançou, moleque mereceu demais, cê é doido, ó, Civicão brabo daquele jeito Tirar ele daqui pra vocês verem melhor Ups, peraí Aí ó, puxar ele aqui pra fora pra vocês verem os detalhes Deixar aqui mesmo, aqui assim, ó Ó, só pra vocês, deixa eu colocar em primeira pessoa aqui Só flaga Por enquanto, até o momento que esse vídeo tá sendo gravado O carro dele tava assim, ó, originalzinho Ele no Instagram tava postando que ia trocar as rodas e colocar a suspensão a ar Mas por enquanto que o carro dele tá original, vamos dar uma fuga assim, original, né Aí se eu conseguir deixar parecido o dele depois Rebaixado, nós tentamos com ele rebaixado também Mas agora vamos dar um rolezinho com essa nave aqui, ó É nave até original, mano Imagina quando tiver rebaixado, tá forte, ó É logo o Civic Touring Mais top de linha Nem sei se é assim que fala, mas dá nada, né E se você estiver gostando, mano Se inscreve aí, não custa nada, tá ligado Compartilhe com um amigo seu aí Pra dar aquela fortalecida Ó Nossa Não tem jeito, não Deixa eu fechar essa porta antes que ela saia fora Aí Não, agora fui, fui Sem querer ali, porque eu tava fechando a porta Mano, esse carro vira muito rápido Vai ser, não sei se vai ser bom, se vai ser Mas é forte, ó Certo, idó Nem carregou o mapa Mano, o bicho é forte Vamos dar um jeito de chamar a polícia aqui agora, ó E só fuga Opa Polícia já tá aqui na bota, ó Logo os golzinhos Esses golzinhos é chato, mano, da polícia Eita Lembrando que esse carro vai estar aí na descrição pra vocês Baixar, tá ligado Só não tem rompo, porque ele não tem rompo É o rompo original do jogo Camburão ali Ai Eu esqueci que esse carro é 4x4 Ele não dá umas derrapadas da hora Bora já na fuga Vamos ficar brincando Eita Eita Bora na fuga Bora ficar brincando Nossa, suspensão desse carro tá ruim Tá, pega Mas é isso Bora pôr desculpa no carro não Bora Continuar com a fuga Tá, pega Agora tem logo a A SW4 Eita Derrapa não Fui Vai Olha outra SW4 Vai Fui Você não é de Não é Não tô nem conseguindo falar Você não é de drift não Mas bora Fui Esqueci que eu tô jogando no No mapa fechado É, agora a fuga vai ser mais difícil Mapa fechadinho Fica não Três estrelas Já tá Três estrelas Mano, eu acho que é por aqui que tem um atalho top Bora, bora, bora Nossa Não sei se é por aqui É aqui mesmo É aqui mesmo Só vamos reto 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 Mano, eu tive que voltar aqui Tô falando Por isso que eu gosto de dar fuga de moto Porque é difícil achar um carro bom pra dar fuga com GTA Aquele carro que tem uma Red League Que o carro vai retinho Vai controlando o top Esse aqui, ó Olha, 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 olha Vai, 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 vai Duas estrelas Duas estrelas Ó, ele fica bom de controlar quando tá em alta velocidade Assim, ó Ó, duas estrelinhas Agora vai, hein Tô indo assim sem rum Só agora Não, 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 não Nossa, velho Que agora Agora eu gelei Achei que ia cair no mar Achei que ia cair no mar agora Duas estrelinhas, mano Você fica aí que eu vou pra aqui, ó Vai, bora, 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 bora Duas estrelinhas, mano Qual foi? Eita, tem uma bem aqui na frente, ó Nossa, velho Vai, mano Duas estrelas, velho Qual foi? Ó, agora, mano Agora tem que conseguir pelo menos, hein Tô aqui no meio do mato Putz, ela me viu ali Cadê seus estragens? Capota não, filho Mano, esse carro tá andando mais capotado do que Não, 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 não Todo vídeo, mano Qual foi, velho Ah, não, mano Agora Tem que tentar dar fuga nadando agora Todo vídeo, mano Qual foi? Vai, bora, 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 bora Todo vídeo Isso não dá graça, não Pelo menos nadando a gente tem que conseguir dar fuga, hein Vai, bora Tá quase, tá quase Mergulha Vai, tá quase Aí Pelo menos conseguimos dar fuga nadando, mano É importante que nós conseguimos dar fuga, né Não foi com o carro, mas Quer dizer, foi com o carro Mas o carro caiu aqui Conseguimos dar fuga nadando, ó Tamo junto Até o próximo vídeo Falou Perfeito 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 Tchau.